A CIDADE NO BRASIL Com garra, glória e crença Os seus adeptos vão sempre o apoiar Azul e o granal As cores da sua inspiração Para vencer todos os jogos É nelas que encontram motivação O Frielas é esse clube vencedor O Frielas é o nosso grande amor O Frielas é esse clube vencedor O Frielas é o nosso grande amor Jogadores com amor à camisola Em campo são sempre guerreiros Com entrega e com suor Na tabela serão sempre os primeiros No campo da corredora O Frielas joga com distinção Apoiado pelos adeptos Que o trazem no coração O Frielas é esse clube vencedor O Frielas é o nosso grande amor O Frielas é esse clube vencedor O Frielas é esse clube vencedor O Frielas é o nosso grande amor O Frielas é esse clube vencedor